Deus vos abençoe a todos aqueles que escutam esta programação, o programa Pedra Angular. Eu quero deixar aqui somente mais uma reflexão de fé que vai nos ajudar bastante nesta caminhada, uma reflexão que trará para nós mais posicionamento e para que nós saibamos se posicionar diante das adversidades. Muito bem, eu quero falar aqui quando Abraão desceu a Gerar, lá com Abimelec. Nós sabemos que quando Abraão desceu para Gerar, ele sai da sua posição novamente. Um crente fora da sua posição, ele é um prejuízo para as outras pessoas, é um prejuízo. Um crente na sua posição, ele é uma benção, mas um crente fora da sua posição, ele é um prejuízo para os outros. Veja Jonas, Jesus diz, vai para Nínive, ele pegou o navio e foi para Tarsis. Aquela tempestade que estava acontecendo lá no barco, no navio, era justamente por causa de Jonas fora da sua posição. Então, às vezes, se nós estivermos fora da nossa posição, nós traremos tempestade, nós prejudicaremos tanto a vida dos outros como a nossa. Então, veja, Abraão desceu para Gerar, e partiu dali para a terra do sul, e habitou em Cardes e sul, e peregrinou em Gerar. Gerar era uma terra dos filisteus, quando Abimelec era o rei de lá. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimelec, rei de Gerar, e tomou a Sara. Observe. Fora da sua posição, o crente mente. Aqui nós temos Abraão, mais uma vez, mentindo. E lembre-se que esta mentira foi depois da circuncisão. A circuncisão é uma figura do Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo, você pode sair da sua posição. Não saia da sua posição que você vai trazer prejuízo para os outros. Então, Abraão estava com medo e mentiu. Deus, porém, viu Abimelec em sonho de noite e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Observe. Deus odeia o adultério. Deus odeia o adultério. E Deus não ia deixar macular aquele sangue, como aconteceu lá no Éden, através de de Eva ser na Dútera pela serpente, eu vou mostrar audiovisual aqui, para vocês entenderem. Satanás queria macular. O que aconteceu lá no Éden, Satanás queria fazer aqui, porque iria vir o filho da promessa das entranhas de Abraão, mas Satanás queria, mais uma vez, tentar macular o processo. Mas aqui Deus interviu. Observe. Houve a intervenção divina, mas Abimelec ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse ao Senhor, disse ao Senhor, disse, Senhor, matarás também uma nação justa? não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Observe. Observe. Quando Abimelec pegou Sara, trouxe toda a nação de Abimelec adoeceu. Abimelec, olha só, um homem fora da sua posição, Abraão apostatando, isso é o símbolo do crente apostatando, fez o que? Fez com que uma nação adoecesse, trouxesse prejuízo para uma nação. Abraão fez juízo de valor sobre Abimelec. Abimelec, não faça juízo de valor sobre ninguém, não julgue pela aparência, mas pela reta justiça. Observe. Abraão disse assim, disse consigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Olha, ele fez um juízo de valor sobre Abimelec, e Abimelec era um homem justo que fazia suas orações, o profeta William Brana disse isso, e ali estava um apóstata, e aqui estava um homem justo, um homem bom, mas que estava sendo prejudicado por causa da apostasia de um eleito. Não saia da sua posição que você prejudica os outros. Fale somente a verdade, e não faça juízo de valor de ninguém. Abraão pensou consigo mesmo, esse povo não teme a Deus. Observe. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei que na sinceridade do teu coração, era um homem sincero. O profeta disse, fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Olha só aqui, quando Deus impede, ninguém faz. Antes, houve a intervenção divina aqui. Quando Deus não quer impedir, acontece, mas quando Deus impede, ele entra no meio, aquilo não acontece. Por isso Deus disse, não te permiti tocá-la. Ora, nossa vida está guardada por Deus. Deus não vai permitir Satanás tocar nesta noiva. Não vai permitir, não vai deixar nada macular o processo. Vamos lá. Deixa eu fazer a analogia aqui para você entender claramente como é que é. Observe. Eu vou comparar isso aqui com Adão e Eva no Jardim do Éden e Abimelec e Sara. Adão e Eva, Abraão e Sara. Lembre-se que aqui ele era Abraão já, pai de uma grande nação. E aqui Sara, princesa. Quando eles desceram ao Egito, Egito simboliza o mundo, lá no capítulo 12, era Abraão, pai exaltado, e Sarai, contenciosa. Mas aqui já tem os nomes mudados. E nomes mudados, nome aponta para o quê? Para caráter, atitude, mudança de caráter, de natureza, de atitude, de posicionamento. Então, há umas balelas por aí, o novo nome será revelado nos trovões. Ora, já foi revelado para mim. O meu caráter, a minha atitude, a minha natureza e o meu posicionamento já mudou. Por isso que eu tenho um novo nome e faço parte da noiva. Então, veja só. Deixa eu comparar isso aqui. Você tem, lá no Éden, você tem Eva sendo adúltera com a serpente. Nós temos esse processo acontecendo lá. E Satanás sabia que da forma como ele agiu lá no Éden, usando a serpente, para Eva ser adúltera com ela, olha só, que Eva tinha marido. Quem era o marido dela? Adão. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Então, Satanás maculou o processo, usando a serpente, que não era aquele réptil. Nós já falamos isto em outras programações. Já eu tenho, no canal Tabernáculo em Pedra Branca, tem o vídeo sobre a semente da serpente. Você assiste lá. Pode assistir que você vai ver tudo detalhado. Então, Satanás, através de Eva ser adúltera com a serpente, estava ali, maculando, veio e injetou o pecado no mundo. Aí, nós temos de Abraão e Sara viria o quê? A semente prometida. Quem era a semente? Isaac, o filho da promessa que Deus já havia prometido. Abraão desce até Gerar, e Satanás agora tenta, de forma, da mesma forma, tenta macular o processo. Fazendo o quê? Fazendo com que Abimelec tomasse Sara, e ali, para que acontecesse um adultério, como aconteceu lá no Jardim do Éden. Queria fazer isto. E aí, manchava aquele sangue, maculava o processo. Mas, aqui nós temos uma coisa interessante. A intervenção divina, e algo importante aqui que nós temos. Nós temos Abimelec pegando Sara para quê? Para acontecer um adultério. Mas, nós temos aqui, com Adão e Eva, o pacto condicional. Mas, com Abraão e Sara, nós temos o pacto incondicional. E, quando o pacto é incondicional, existe uma intervenção divina. Olha como isto é, simplesmente maravilhoso. Você tem Abimelec, pega Sara, para quê? O que ia acontecer aqui? Um adultério. Iria macular aquele sangue. Lá no Éden, nós temos o pacto condicional. No dia que comer, certamente morrerá. O comer, não era comer uma maçã, uma banana. Lembre-se que a Bíblia diz que era fruto e não fruta. Aí, o que ocorre? No dia que comer, certamente morrerás. Pacto condicional. Dependia deles. Dependia de Adão e Eva. Eva comeu com a serpente, que foi a relação, e depois deu para o seu marido, comeu com ele, teve relação com Adão. Então, você tem o seguinte aqui. Dependia deles. No dia que comer, certamente morrerás. Se eles não fizessem, não teria morte. Mas, como eles fizeram, então veio o pecado e veio a morte. Aqui, quando Deus chamou Abraão, fez a ele, chamou Abraão e deu, através de quê? De um pacto incondicional. Deus disse, saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. fatiei uma grande nação, eu te engrandecerei. Ser tu uma bênção. Deus disse que iria engrandecer Abraão e que iria fazer dele uma grande nação. Era o pacto incondicional. Toda vez que houve um pacto condicional, houve uma falha. Mas, agora é o pacto incondicional. Não depende do que o homem faz. É aquilo que Deus fez e faz. Você aceita o que Deus fez e está fazendo por você. Então, veja só. Quando ele pegou Sara para se deitar com ela, ali iria acontecer um adultério. Deus entrou no meio, não permiti que pecasse contra mim, houve uma intervenção divina para não macular o processo e não manchar aquele sangue, porque o filho viria das entranhas de Abraão, como Deus havia prometido. Então, aí você tem Deus fazendo uma intervenção e dizendo para ele, tu és um homem morto, porque a mulher que tu tens, ela tem marido. E Abimelech disse, eu fiz na sinceridade do coração. Deus disse, eu sei. Por isso que eu não te permiti tocar nela. Eu tenho impedido de pecar contra mim. Então, eleito de Deus, descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Faça só isso, faça uma entrega, confie nele, se aquiete e saiba que o Senhor é Deus, que tudo ele vai trabalhar em tua vida e não deixará Satanás te tocar. Confia. Então, aqui eu creio que você tenha entendido como é maravilhoso esta lição. em suma, eu digo para vocês, não saia da sua posição, fale somente a verdade, não faça juízo de valor de ninguém, não te preocupas com nada, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele vai cuidar de ti. E o pacto é incondicional. Não depende do que eu fiz ou do que eu faça. Ou daquilo que eu estou fazendo. Não. Depende do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus vai fazer. O que Deus já fez. Eu tenho somente que receber o que Deus fez. entregar o meu caminho a ele, confiar nele. E tudo ele fará. Que Deus te abençoe e te ajude nesta reflexão de fé. Um forte abraço.